Música Ainda venceram as penas de fracasso O chevro a sua partida, o corte é o melhor Que tu também me queres Que não te agrede o que me extrañe Que eu vou lá, que eu vou lá Que eu vou lá, que eu vou lá Que eu vou lá, que eu vou lá Ganador de Latin Grammy E outros premios internacionales Música ha traspasado fronteras Su voz ha conquistado a miles de admiradores E com seu acordeón Ha pisado os escenarios mais importantes Como este, onde tu estás recendo Eu tenho muita gente que me diga Te quero muito, 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 muito Tengo muita gente que me diga Eu te quero muito, 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 muito Eu te amo, muito, muito, muito Eu te amo, muito, muito Música ha traspasado fronteras Amém. O que é isso? Agora, agora! O que é isso? Vamos lá! Escrivete o mequitano! O que é isso? Ele é o ortodraco Ele é... Maiko Saldago O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um grito para as mulheres! Um grito para as mulheres! Feliz cumpleaños! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Esa palomita! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Maromita Branca, éxito para sempre! Maromita Branca, de que eu toque o meu amor Ven aqui, ven a lutar Maromita Branca, de que eu toque o meu amor Vou viver sem ela, tanto triste em meu coração Maromita Branca, de que eu toque o meu amor Maromita Branca, de que eu toque o meu amor A música que passou comigo, em outros verandos, soledadão É quem passou o vestido, agora me vou já, na dor da dor A música que passou comigo, em outros verandos, soledadão É quem passou o vestido, agora me vou já, na dor da dor A música que passou o vestido, agora me vou já, na dor da dor A música que passou o vestido, agora me vou já, na dor da dor A música que passou o vestido, agora me vou já, na dor da dor Boa noite. 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 Que poderá comprar um bando Bando e mendigos, me falta em este mundo A bendição e a esperança de uma amada Há ojitos que roubam a calma E os dois me estão roubando E os lobos de poder em minha alma Há ojitos que me estão matando Há ojitos que me estão matando Há ojitos que me estão matando Há oujitos que me estão matando E os dois me estão matando Há oujitos que nos casam Há oujitos que me puedes E é só que nunca andrings Não deixavia você que dazzle E não supirás o que sufro por tu amor Que te vinieras a viver aqui comigo E eu já não quero dormir mais por o que tem Eu trai-me tudo o que dices que não é meu E aí, aí, mulher, já não te sinto Porque vai acabar de tu vida E não supirás o que me mata com o que tem Que me guiores, pra cá de tu vida E não me guiores, mulher, já não te sinto E não se sinto, que te vi, por um dia E as passas com o que tem E eu já não te sinto Que me guiores, mulher e eu já não te sinto Porque em vida estás acabando E eu já não me guiores, mulher e eu já não te sinto E eu já não me guiores, mulher e eu já não te sinto E eu já não me guiores, mulher e eu já não te sinto E eu já não te sinto E eu já não me guiores, mulher e eu já não te sinto A CIDADE NO BRASIL